Olá, tudo bem? Andrê Surac fala sobre decepção com a igreja e anuncia novo amor e mudança na formação da roça em A Fazenda 12. Está começando mais um TV Show pra você! Andrê Surac disse estar decepcionada com a igreja e disse que acumulou dívidas após doar mais de 1 milhão e meio de reais para a Igreja Universal. Lembrando que ela se converteu após correr risco de vida depois de uma cirurgia plástica em 2014. Se liga só no que ela disse. Tenho dívidas como qualquer outra pessoa que tenha trabalhado para uma entidade e não tenha recebido, não tenha seus direitos reconhecidos. No mês passado, Uraq fez um longo desabafo no Instagram contando que se sentiu usada pela igreja e afirmou que não teve essa sensação nem quando trabalhou como prostituta. Ela disse que pegou o ranço da igreja e não vai voltar a ser quem era. Me decepcionei com a igreja feita pelo homem, mas a igreja edificada por Deus e a minha fé nunca me decepcionaram. Acredito que todo tipo de relação tem altos e baixos e ninguém está livre de passar por situações como a que eu passei. Nunca perderei minha fé. A igreja não tem nada a ver com fé. Deus é a nossa fé. Jesus Cristo é a nossa fé e é através dele que nos edificamos. Não existiria igreja se não existisse ele, disse então Andressa Uraq. Se as finanças não estão indo tão bem, pelo menos o coração da Andressa encontrou uma situação melhor. Ela anunciou recentemente que está namorando. Se liga só. Fomos apresentados por uma amiga em comum e nossa amizade é tão linda, pois somos muito parecidos em gostos e hábitos. Ambos estávamos afastados da presença de Deus nos últimos meses e decidimos ler a Bíblia juntos, todas as noites, por chamada de vídeo no celular. Como ele é cristão e quer fazer as coisas certas, já pensa até em noivado, disse a Andressa. A Andressa ainda lembrou do tempo em que ela ficou solteira. Ela disse que chegou a ficar três anos na solteirice e acredita que foi muito importante para ela porque mudou a forma dela de olhar os relacionamentos e que ela amadureceu bastante. Que bom que a solitude fez bem para Andressa Uraque. Já em A Fazenda 12 ocorreu a 12ª prova de fogo e quem saiu vitorioso foi o Mariano em cima da Jojô e da Stephanie. Ele levou então o desejado Lampião do poder. E mais, hein? Marcos Mion anunciou mudança na roça, na formação da roça. Se liga só. O apresentador avisou que além da ausência do Resta 1, os peões da sede votarão apenas nos moradores da baia. Na votação do 2º roceiro, ao invés de só poder votar em alguém da sede, a peãozada só vai poder votar nos moradores da baia. E tem mais, hein? Ao invés do 3º roceiro ser puxado da baia, ele na verdade vai ser puxado da sede. No breve discurso, ele justificou a mudança como uma forma de que os peões permaneçam espertos e não fiquem sossegados no reality. Reta final do jogo, tem que ter emoção o tempo inteiro, alertou o apresentador. E você, gostou dessa mudança na formação da roça? Deixa seu comentário aqui no nosso vídeo. Aproveita, se inscreve no nosso canal. Solta o seu like sem dó. Ativa o sininho pra você receber todas as atualizações do TV Show e ajudar a gente a se engajar com o YouTube, a mostrar pro YouTube que você está engajado junto com a gente e que você quer receber todos os nossos conteúdos. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pra você, minha amiga. E até mais! E até mais!